É uma comissão de jovens, ele deixou muito claro que eles ali não estavam representando oficialmente ninguém e apresentaram uma pauta para o Renan e voltaram amanhã às 6 horas para aprofundar o debate. Nós tivemos na verdade duas reuniões, uma reunião com a diretoria da UNES e da UBS, participantes da UNES e da UBS, que colocaram a questão da prioridade do Plano Nacional de Educação e a questão do petróleo, que já é uma posição também do Senado de votar. E nós tivemos também depois uma reunião com jovens do movimento de protesto. Eles ficaram de voltar amanhã trazendo uma pauta exatamente para que o Senado possa se debruçar sobre essa nova pauta e discutir projetos e ações que estão em tese ao alcance do Senado executar. Nós vamos ouvir, estamos abertos ao diálogo e é assim que a gente vai avançar.